Música Retornando então a Estação Hamburgo Especial Subeleza, a Vanessa colocou um ponto bem importante no bloco anterior, que é a questão do perfil, olha o perfil desse profissional que chega agora em 2017, final de 2016 ao mercado. Vanessa, fala um pouquinho pra gente, tu como pedagoga do Senac, aqui de Novo Hamburgo, como é que tu tá vendo essa mudança? Bom, como os colegas falaram, o setor ele se articula, tanto pra parte de inovação, de um novo atendimento ao cliente, e pela parte de regulamentação também. O que que isso implica? Que o profissional de hoje, ele não tem que ter apenas competências técnicas, saber cortar, saber fazer a barba, ele não é um profissional apenas de execução, é um profissional que deve ser articulado com o seu cliente, antenado com o mercado de trabalho, está em formação constante, não é porque ele se formou há 5 anos atrás que o mercado não evoluiu. Então ele tem que buscar formação, ele tem que buscar aperfeiçoamento, ele tem que investir nas questões de relações humanas, como ele se relaciona com os colegas, como ele gera o negócio. Velha história, né? Velha história, eu digo porque não é uma coisa nova de se falar, mas a inteligência emocional hoje, pra um profissional, é essencial, né? Com certeza, saber administrar o seu negócio, é uma questão que às vezes a gente vê um pouco de resistência, mas ele tem que saber como ele faz uma gestão administrativa, como ele faz um plano de negócio, como ele investe e o principal investimento pra um profissional ter sucesso é na sua formação, é na formação educacional, é no aperfeiçoamento contínuo, é através de participações em feiras como essas, onde ele vai ver novas tendências, novos produtos, novas tecnologias. E o networking, né? Está relacionado com o pessoal da área. Networking, exatamente, uma parte bem importante também. E a gente está vendo grupos se formando também, bastante, né? E eu acho que os grupos de profissionais também da beleza deveriam se formar também nas mídias sociais e ali ficarem colocando seus serviços e ficarem trocando essas ideias, né? Eu até digo alguns, vocês têm também? Temos, temos cursos no Senac pra essa parte de analista de marketing digital. Então ele vai saber como ele faz um perfil, como ele vai tratar da mídia dele, como ele faz o contato com o cliente através das redes sociais. Eu vou falar de uma também de networking pra várias profissões, tá? Que ligadas a eventos, ou, enfim, comunicação e eventos, que é o Share VS, Share Vale dos Sinos, Share S, escreve, tá? E está lá no Face, e é um grupo bem bacana também, em que o pessoal coloca as novidades do seu trabalho nessa área, né? Coloca serviços, troca ideias. Então eu acho bem legal isso, é uma evolução bastante grande, né, Vanessa? Com certeza. Eu estou vendo agora um grande público voltado para essas áreas novas. Por exemplo, o Decker fez uma primeira parceria conosco ali no Senac, no curso de design de barbas e cortes masculinos, e é uma área que a gente não tinha movimento até então. A gente está indo para a quarta edição, com mulheres, joias e participantes. É muito bom, né? Para aprender. Então, realmente, esse movimento dos profissionais é o que dá mais firmeza para a classe, né? É verdade. E o Marcelo também me lembrou um pouquinho sobre os números. A gente estava falando antes, no intervalo, sobre números, né? De como é que está o sindicato em termos do Rio Grande do Sul, número de cabeleireiros, enfim, aqui no nosso estado. Quando eu entrei no sindicato, a gente tinha 200 sócios, eu estou com 1.500 sócios. Mas é o Rio Grande do Sul todo. Tem mais de 150 a 200 mil cabeleireiros, é a área da beleza toda. E a gente não conhece. Por quê? Porque eles não eram formalizados. Ah, então... Então, agora, com essa lei, eles são obrigados a se registrar. E a gente lançou, no Sul, a primeira carteira profissional do Brasil. Ah, que bacana. Já existe. A gente identifica a pessoa, o curso que ele fez, coloca numa carteirinha, e isso é um avanço. Porque a gente vai começar a enxergar onde estão os cabeleireiros e identificar. Porque futuramente, quem sabe, a gente coloque uma lei que proíba a venda de produtos de uso exclusivo profissional para quem não é profissional. Ah, sim. Porque hoje, qualquer cliente compra esse produto. A gente quer proibir, como no exterior já é. Ah, é? Tem que apresentar a carteirinha para poder comprar. E isso é um avanço para a nossa área. E a gente quer, no futuro, agora, lançar essa lei para proibir a venda de produtos de uso exclusivo profissional para quem não é profissional. Ah, isso é muito bom mesmo. Vai ser bom para a nossa área. E acho que é a formalização. As pessoas, antigamente, qualquer um poderia ser cabeleireiro, qualquer um é manicureiro. Não, eles têm que se formalizar. Eles não pagavam o NSS, não pagavam o Imposto de Renda, não conseguiam nem comprar um carro, comprar uma casa. Hoje, com o Imposto de Renda pago, eles vão conseguir comprovar a renda e comprar a sua casa. E também, na parte de MEI, ele é empresário. Ele não é empregado, ele é empresário. Isso é bom também para ele se administrar. Aquilo que tu estava falando, né? Administrar a sua carreira. Claro. Isso é importante. Isso é importante. Agora, eu acho que a grande coisa que aconteceu, que eu acho que a gente ainda vai achar que é para melhor, essa coisa de empreender, é isso. É administrar a sua vida e a sua carreira. As pessoas estão podendo administrar a sua vida e a sua carreira. Isso é muito legal, né? É uma parceria entre o dono e o profissional. Entendendo que cada um tem sua função e cada um vai trazer rentabilidade para dentro do negócio. Entendeu? Juntos. Trabalhando juntos. E a Joyce ali, me fala um pouquinho, Joyce, como é que tu vê o setor de cabeleireiros, agora a gente falando, a gente falou dos barbeiros, o setor que a gente frequenta, né? Como é que está indo esse setor? Como é que tu vê isso? Ah, eu conheço todos os salões da cidade. Pode ter certeza, aqui em Porto Alegre, São Leopoldo, eu conheço os melhores cabeleireiros e conheço os piores também. Porque quem não... É verdade, tem muita gente ruim ainda. É que não é que seja ruim. Alguns, eles têm uma especialidade. Eu estava falando com o Rafa antes, tem um salão que eu adoro fazer escova, um excelente escovista. No outro, um excelente cortador. No outro, um excelente químico. Então, é muito difícil tu achar um cabeleireiro completo. Então, um salão que inova e consegue botar tudo junto, inclusive essa parte que está bem alta, do jet bronze ainda, porque pela luz é proibido, né? Mas uma pele morena para quem é branca, nós no sul somos brancas, então a gente precisa disso. Então, o salão que consegue colocar para a mulher isso, é muito bom. Aqui na cidade, eu falei para o Rafa, eu vou em três salões. Um eu faço uma coisa, outro, outro e outro, outra, né? Ai, filhos postísticos. E não cria uma ciumeira isso aí, Joyce? Coloca fio a fio aqui, ó. Não cria uma ciumeira isso aí, hein, Joyce? O cabeleireiro, normalmente, ele é mais sensível, né? Ele tem uma ciumeira, né? Ah, tu fez a escova lá com fulano. Ah, não, eles ficam. Mas é que assim, não tem, né? Porque ele tem aquele lado psicólogo também, que ele também ouve as lamentações do cliente. Olha, tu faz isso melhor, aquilo outro não faz tanto e vai atrás procurar se atualizar, né? Tem muito serviço à disposição. Mas eu acho que estão, assim, com cortes modernos, eles estão trazendo novidades, coisa que não tinha antes. E o cabeleireiro não está querendo perder para o barbeiro. Porque o barbeiro dá muita ascensão. Isso que é bom, né? Na verdade, né, Decker, o que acontece é uma cutucada no setor todo, né? Os barbeiros estão dando uma cutucada nos cabeleireiros também, né? Nós estamos tipo Uber. Tipo Uber, é tipo Uber, exatamente. Não existe concorrência. É a Uberização do salão, né? É. Vamos ser francos, o cabeleireiro, a maioria, não gosta de cortar cabelo masculino, eles gostam de mulherada, a maioria. Então agora, os barbeiros que estão trabalhando para esse público resolveram um problema para eles. Meus colegas lá de onde eu trabalho, eles deram graças a Deus, como se diz no bom português. Porque eles, eu não gosto de cortar masculino, mas eu preciso cortar. Agora eu trabalho lá, então eu resolvi o problema para eles, tá? Especializar numa área. Especialização. É, eu acho pago isso. Cortar cabelo, qualquer idiota consegue cortar. Até eu corto. Agora, ser profissional, fazer um bom curso, saber sobre as normas, ter uma boa apresentação. Lá no meu salão, eu só corto. Eu não faço escova, faço para quem sabe fazer escova. É justamente isso, né? E aí isso é legal, porque eu não paro um minuto de cortar, porque eu só corto e faço bem o que eu sei fazer. Mas eu brinquei com essa história da uberização. Mas eu pergunto o seguinte, a uberização do barbeiro, o barbeiro vai na casa das pessoas também cortar, né? Não vai? O cabeleireiro também poderia fazer isso, né? Mas eu vi... As situações de atendimento domicílio, é importante. É uma inovação, né? E agora vem as barber trucks, tem o food truck. Que chique! Agora vem as barber trucks. Tem que ir a escova truck. É, a escova truck, né? O mercado está sempre se renovando. Quem acompanhar, feliz para sempre. Quem ficar parado, né, meu querido? Cavalo lerto, toma água suja. Deixa eu te fazer uma aposta de uma pergunta para ele. Assim, ó. Ó, Rafa, eu queria saber, assim, ó. Se essa gurizada, o que mais usa o teu salão, no caso, é a gurizada, né? É, né? Eu vejo lá do empreendedor da coisa. Eu sou empresária. Como é que tu faz para segurar esse pessoal? Ele é o público mais fiel ou não? Por curiosidade. Os cabeleireiros e as cabeleireiras dizem que o homem é mais fiel. Nesse ponto. Elas sempre dizem lá no salão. Eu também acho. O homem é mais fiel? Mais fiel. Eu tenho cliente lá de 30 anos. Nossa, é legal. E mulher, não. A mulher adora uma novidade. Por isso que eu perguntei. Abriu um salãozinho do lado e ela pula para conhecer. E o homem, não. Ele é muito fiel. Mas isso entra também a turma LGBT? Também é fiel? Acho que não, hein? Acho que são como as mulheres, né? A turma LGBT, elas estão também, né? Eles gostam de novidade. Mas aí eles já têm, digamos assim, o favorito deles, né? Eles vão sempre no mesmo lugar, né? Mas a senhora que me perguntou, como é que a gente faz para fidelizar? Eu ouço o mesmo testemunho sempre. O cara às vezes chega lá e me diz assim, vai, eu cortei o cabelo em tal lugar. O cara nem falou comigo. Tinha um monte de gente, ele cortou, cortou, cortou e eu fui embora. Ele não perguntou nem o meu nome. Então, olhar o cliente no olho, saber o nome do cliente, prestar atenção no que ele realmente quer. É o diferencial. É o diferencial. Às vezes nem é tão importante fazer um bom corte, mas se tu deu atenção para ele. Olha, gente, esse programa passa muito rápido. A gente já vai de novo para um breve intervalo, mas está tão legal essa conversa que depois eu vou retomar também com o Decker com algumas dúvidas que eu tenho sobre fidelização de cliente. Realmente é difícil hoje em dia, hein? Então a gente volta já já com mais Estação Hamburgo. Estação Hamburgo